Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre o cacto orelha de coelho mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo aqui no canal esse cacto é conhecido de forma popular como orelha de coelho ou palma brava o nome científico deste cacto eu vou deixar aqui abaixo no vídeo esta planta pertence à família das cactácea, tem o ciclo de vida perene e é nativo do México esse belíssimo cacto pode chegar a uma altura máxima de 20 centímetros ou seja, é um cacto de pequeno porte, ideal para cultivar no jardim, escritório ou dentro de casa qual o melhor clima para o cacto orelha de coelho? esse cacto deve ser cultivado em sol pleno para um desenvolvimento de qualidade mas esse cacto também se adapta bem ao cultivo em meia sombra desde que tenha muita luminosidade se for cultivar em sol pleno, apenas evite aquele sol de alta intensidade do meio dia se você cultivar em meia sombra, é necessário expor ao sol ameno da manhã por pelo menos duas horas, umas três vezes na semana esse cacto gosta de temperaturas quentes ou seja, a temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 19 graus e 32 graus mas suporta temperaturas mais elevadas e mais baixas apesar deste cacto ser tolerante ao frio eu recomendo que você evite expor esta planta a geadas e temperaturas negativas qual o melhor substrato para o cacto orelha de coelho? como esta planta é um cacto, necessita de um substrato com uma excelente drenagem para evitar o apodrecimento da raiz também é necessário que o substrato seja bem arenoso e rico em nutrientes o substrato recomendado para esse cacto é areia grossa, terra vegetal ou terra de canteiro e humus de minhoca o ideal é usar 50% de areia grossa, 40% de terra vegetal ou de terra de canteiro e 10% de humus de minhoca como regar esse cacto? o cacto orelha de coelho necessita de pouca água para o seu desenvolvimento pleno então o ideal é sempre esperar o substrato secar completamente para regar é importante também evitar sempre o encharcamento do substrato e sempre regar pela manhã esse cacto para evitar fungos e doenças e evite molhar diretamente o cacto regue apenas o substrato no verão, regar duas vezes na semana será o suficiente já no inverno, talvez uma rega na semana seja necessário para manter a planta hidratada se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho e até o próximo vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e aí 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 e aí